O amor do Senhor é maravilhoso, o amor do Senhor é maravilhoso, grande é o amor de Deus. Não pode, não pode estar assim, Maria, não pode, não pode estar assim, Maria, não pode, não pode estar assim, Maria, grande é o amor de Deus. O amor do Senhor é maravilhoso, o amor do Senhor é maravilhoso, o amor do Senhor é maravilhoso, grande é o amor de Deus. O amor do Senhor é maravilhoso, 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 O coração da gente quando tem A pena de pedir um grande amor Quando a vida da manhã que você chegou Uma áudita perfeita de amor Uma fé sobre o rio de dor A minha vida sobre o rio se realizou Um presente me enviado pelo meu senhor Você foi muito bom e me chamou Arrancando do meu peito uma dor E tudo para que ela se desmarcou A pena linda que o tempo já mostrou Você é minha amigasada e eu venho A gente não morreu, eu quero vir fazer meu bem Agora eu sei pra mim de ter o que é Hoje namorada doida, agora é sua mulher E quando eu sou o mar, eu sou o mar, eu sou o meu senhor Agora a sua gente quando tem A pena de pedir um grande amor Com a vida da manhã que você chegou Uma áudita perfeita de amor Com a falta de dor e o rio de dor A minha vida sonha um rio se realizou O presente me enviado pelo meu senhor Você foi muito bom e me chamou Arrancando do meu peito uma dor E tudo para que ela se desmarcou A pena linda que o tempo já mostrou Você é minha tempestade do bem Fazendo chuva meus exércitos me fazer alguém Amar eu sempre mesmo pelo que é Ontem namorada doida, agora é sua mulher Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amém. Amém. Amém.